Chegamos rapaziada a grande decisão da Premier League e também da Liga dos Campeões O time que de início todo mundo não acreditava a gente chegou mano Vamos encarar aí o Liverpool é confronto diretaço em caso de derrota o Liverpool nos ultrapassa Vamos ter duas semanas para descansar antes de enfrentarmos aí o Saltempton na última rodada da Premier League E é claro tem a decisão da Champions contra o Bayern de Munique Será que o time chega bem? Sobre a Premier tá ligado né a gente tá um ponto à frente do Arsenal e do Liverpool São os três ali candidatos e únicos sobrando para ganhar esse título Tá ligado que a artilharia o Pereba chegou já mais da metade do campeonato Mas ele tá mano pelo menos para brigar aí por uma terceira posição a gente tá em quarto com 12 E cara o líder o Aubameyang já tem 10 a mais aí tá impossível Na Champions League estamos em busca é claro do terceiro título consecutivo por times diferentes e artilheiro nos três mano O Pereba com 11 na última na penúltima bateu o recorde histórico no último confronto de Champions E agora nessa edição a gente também tá na liderança com 12 E ó tá aí o Landin mano Landin presidente do Flamengo veio assumir aqui o United E já tá conversando com todo mundo eu quero dizer para todos vocês que esse vídeo Tem o oferecimento do aplicativo OneFootball Para você que tá acompanhando bombando o Libertadores brasileiro A Bundesliga para assistir ao vivo Champions League para conferir todas as notícias Baixe agora ó Primeiro link da descrição ajuda demais o canal O Pereba e é claro você né É literalmente o melhor aplicativo E autoriza o árbitro tem Bola rolando rapaziada Para cima do Liverpool Perebinha já recebe a primeira Tá passando o Sancho Livrim Sozinho daquele jeitinho Para fazer um a zero Dentro É gol do Manchester United Sancho Boa bola aí do Pereba Vacilo da defesa do Liverpool Meu amigo O time deles estão brigando pelo título Mas com essa defesa sim cara Sem Van Dijk dá para eles não Vamos lá cabelo Abre jogada tá na beirada Eu tô contigo Sancho Devolveu para o Perebinha Bateu cruzado O goleirão espalma para o lado Tem bola para o United Perebinha vamos arriscar cara Deu espaço aí Que solta aquela pancada Gol do Manchester United É dele Pericão da Massa O décimo terceiro na competição Ele gosta de fazer gol mano Não importa em qual time Ele se entrosa rápido Ele aprende Ele vai chutando muito forte Depois de ficar bombadão mano E a jogada agora é do Liverpool Tentando descontar o placar Passou até aqui perto Outra dos caras hein Olha aí mano Eles estão chegando Começaram a jogar Diminuíram hein O Riggi cara 2x1 no placar Olha o Liverpool Chegando no segundo tempo É Parecia primeiro tempo A coisa mais fácil do mundo Mas os caras descontam aí no finalzinho Já a segunda etapa vai pegar fogo Eu estou doido mano Eu estou falando Chopo Moutinho É o Tahit Xong Cara O ponto é esquerda de hoje Pericão Soltou a bola É para o Lenglet Bateu Defesa Só manda Só manda Pericão Solta a pancada De muito Longe Ela fez um efeito tremendo Batei de direita Preparou Mandou Nossa cara Amorteceu na barreira O goleiro pegou E esse pode ser o jogo do título Em caso de tropeço do Arsenal Porque a gente já está batendo Outro concorrente Perebinha Caralho Forçamos demais Tentamos lançar aí Para o Camisa 20 Bola vai para o meio O jogo está complicado Começou bem Depois ficou difícil Bola ali para lançar Só manda Só manda Perebinha disparou Posição legal Posição irregular Chegaram para empatar o jogo Aos 79 minutos Nessa bola lançada Só que não foi gol não Mandou longe É mas tentaram né Tentaram tanto Até que chegou nessa E também não conseguiram Vamos Vamos time Para matar esse jogo O Liverpool está muito próximo Opa Opa Olha a polêmica Caiu Perebinha ganhou Tomou Bateu Guardou Mano Gol Gol Manchester United É dele Perebinha Perebinha Marca o terceiro do time O segundo dele Reclamamos de pênalti Juiz não deu Mas o Arnold Quis ajudar Entregou aquela Paçoquinha Deliciosa Contra o ataque Bebê Contra-ataque Bebê Contra-ataque Que bola para o Sancho É para matar a parada toda Vai Sancho Vai Sancho Acabou O quarto gol Do Manchester United Jason Sancho O segundo dele O Pereba também fez dois Só que duas assistências Olha aí mano Deixamos o contra-ataque Para a gente Já que o Liverpool Se mandou Para tentar diminuir E pode ter mais Pode ter mais Nessa tabela Pereba Fabinho Pereba Vai Caraca moleque Balão para frente Vai acabar o jogo O Manchester United Segue Pode ser o título Em caso de tropeço Do Arsenal Fim de papo Estão comemorando ali Comemoram em muito Mas não mano Eu acho que não Ainda não somos campeões A gente vai para a última rodada O Arsenal está na nossa cola Pereba Partidão Nota 8 Cara E vamos acompanhar Então o nosso adversário Agora O Arsenal Gol e o Crystal Palace Também por 4x1 A gente estava fora de casa Eles também E olha Última rodada Só os dois times aí Que tem chance de título Se liga que a gente vai jogar Nos nossos domínios Mano O Trafford Vai sair fogo Nessa partida E olha O Arsenal Também vai jogar No estádio dos caras De boa Contra o North City Só vamos Olha como está o estádio Com o mosaico E tudo É o jogão É a nossa decisão Para chegar com tudo Na final da Champions Tem bola rolando Vamos jogar com calma A gente tem muito mais futebol Mas sabemos Que se tropeçar Que com o empate Já era o título Bola lançada Para o Pedro Neto Escorou Para o Pereba Já domina Dá o tapa Vamos lá Sancho Bola devolvida Dá batida De longe Na sobra Pedro Neto Defendeu Goleiro Na volta O Pereba quase chega Andréas Pereira Perde Entrega A Paçoca Aparece Tão com o Pericão Pericão da massa O embrasado Corte seco Botou na frente Sai daí Sai daí Vem pancada Arrebenta Aquele poste Atrás do gorro Lançamento É para o Pereba O zagueirão Deu Sopa Entregou Paçoca Pereba Gool Manchester United Pericão O malvado O time na frente Aí a comemoração Todo mundo se abraça O estádio Vem abaixo O Manchester United Não conquista um título Há mais de uma década Aqui na série Mermão Olha só a jogada Buscaram o lançamento O Pereba O Pereba Ganhou Ganhou do zagueiro Botou na frente Deu um corte Para abrir Espaço Com o goleiro Tocou no canto 1 a 0 Malvadão Que é jogo Olha o Pereba Lançou Pedro Neto Linda Bola Pediu na sobra Vem para ele Passa na frente O Pereba Não chega Vai correndo Vamos dar opção Para ele Boa Pereba Boa Linha de fundo Cruzou De primeira bola No desvio A marcação Salva Tem contra-ataque Bebê Tem contra-ataque Soltou Um bolão No Pedro Neto O Pericão Vem Bola lançada Para o Sancho Golaço Que golaço No Old Rapport Sancho Marca mais uma vez Na Premier League Bola solta Aí do Pereba O trio ofensivo Funcionando Muito bem Cavadinha Do Pedro Neto O Sancho Pegando na veia Mano 2 a 0 Tem bola Só manda Só manda Que a gente corre Perebinha Perebinha Na linha de fundo Vai fazer uma graça Chamou Chamou Quando ele chama É arriscado Tomar um drible Do século O zagueiro Tá ligado Aí a gente deu mole A gente deu vacilo No lance Já tem saída Bola para o Perebinha Opa Foi empurrado Brigou Ganhou Já lançou Para o Sancho Olha mais uma assistência O Sancho Bate a marcação Salva E vem o United Perebinha Retoma Essa aposta de bola Limpou para a canhota Trocar Pediu na frente Vem marcação Sai daí Zagueirão Sai daí Zagueirão Vai entregar Vai entregar Quase entrega Vai voltando Entregou né De certa forma Bola para o Pereba Já mata Já mata na caixa Não deu Vai de novo Pede essa Manda aqui Manda que o Pereba Está sozinho Daquele jeitinho Já puxou a bola Vamos lá Fazer uma graça Chegou Chutamos Sola Seu juiz Só tocar Pedro Neto Pereba Pedro Neto De novo Pereba Pedro Neto Ele não é Fominha Como comentam Aí embaixo A gente dá Muita assistência Nos campeonatos Que a gente joga Pediu Recebeu Já tocou Vamos acompanhar A jogada Bebê Solta Porretada Na trave Como está saindo Forte essa direita Mano É de canhota De direita Realmente Essa musculatura Que o Pereba Veio treinando Com o Cristiano Ronaldo Está rendendo Um foguete Trabalha essa Na esquerda Perebinha pediu Lançamento Para ele Aí é do jeito Que a gente gosta Ganhou Boa bola Para o United Vai no chão Então lança Nas costas A marcação O Pereba Está com a abraçadeira Ele que vai Levantar o troféu Perebinha Capitão Do Manchester United Nesse momento Minutos Finais Da Premier League Mais uma conquista O Pereba Ganhou com o City Na sua passagem No campeonato inglês Agora vai buscando Com o United Será que cabe Um hat-trick Molecada Será que cabe Só falta mais um E é um minuto Para o fim Travou ali Vai acabar Fim de jogo O United Volta a conquistar Uma Premier League Com a chegada Do Pereba E ele Que vai levantar A taça Molecada Está sendo jogado Para cima E a tristeza Do Saltento Não sei o motivo Talvez eles foram Rebaixados Com esse jogo Capitão Perebinha Atravessando A coluna Do goleiro Mas está de boa Vamos ver A expectativa É levantar A taça É claro Perebinha Fazendo história Mais uma vez Na Premier League Está lá Mano Campeões Mais uma vez O cara é o destruidor Seja em qual time Ele passa Ele vai conquistar Título Sim senhor E o Arsenal Bateu Norwich City Por 1 a 0 Se a gente tivesse Empatado Ou perdido A gente não Conquistaria o título Que campeonato Foi esse De oitava A liderança Com a chegada Do Pericão E olha aí A seleção Da Premier O Perela Chegou aí No final Cara Ele nem ficou Entre os dois Melhores atacantes E eu não reparei Direito mano Mas eu acho Que nenhum jogador Do Manchester United Ficou ali Na seleção Dos melhores Para vocês verem Como foi louco Esse campeonato Conferindo aí A artilharia Da Premier League O Perebinha Aliás Da Champions Agora sim A artilharia Da Premier League Perebinha Ainda chegou em terceiro Com 16 gols Um pouquinho Mais de jogos A gente poderia brigar Até pela artilharia E agora A decisão Da Liga dos Campeões Vocês estão ligados Final de campeonato Assim como uma Champions A gente coloca 15 minutos E é uma partida Em um único vídeo Então fica ligado Tamo junto E até a próxima